Na Medida Saúde. Oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços. Olá pessoal, boa tarde. Quarta-feira é dia de Na Medida Saúde. Que coisa boa hoje estando ao vivo aqui no portal RDC e com as Two Wins, que são minhas parceiras agora do Na Medida Saúde, a Vivian e a Vanessa de Aguiar, que já estão aqui comigo. Tudo bem, gurias? Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Vamos ativar os nossos superpoderes. E hoje a nossa pauta da tarde é transição de carreira. As gurias passaram por todo esse processo e eu gostaria de começar nossa entrevista perguntando para vocês por que vocês fizeram essa transição de carreira e quando que aconteceu tudo isso? Então, o nosso primeiro CNPJ surgiu em 2016. E sempre tudo muito pensado, sempre buscando profissionais que pudessem nos ajudar na questão da escolha, da marca, do branding. Esse era o nosso branding. Nós nos vestíamos assim. Nós buscávamos sempre estar aliadas a pessoas, a um contador. A nossa empresa foi registrada. Então, a gente, sempre que as pessoas nos perguntam sobre empreender, sobre abrir um negócio, tem que ser olhado esse lado, essa parte estratégica, essa parte tem que ser pensada. E nós, as Twins, por mais que fôssemos só nós duas, a gente sempre teve esse cuidado. Então, a nossa empresa, Twins Inteligência Imobiliária, ela aconteceu de 2016 até 2021. Mas a transição de carreira, ela aconteceu, ela foi acontecendo aos pouquinhos. E a gente sempre diz isso para as pessoas e você que está nos assistindo, a transição de carreira, ela não acontece da noite para o dia. A gente começou a repensar o nosso trabalho em 2019. Nós sempre fomos muito inquietas. E em 2019, com o feedback das pessoas, com as redes sociais, foi que surgiu a segunda empresa. E é claro, né? A gente costuma dizer para as pessoas, dá medo. Óbvio que dá. Ainda mais quando a gente resolve empreender, como foi o nosso caso, numa área em que nós não tínhamos conhecimento, numa área em que não tinha pessoas na família que tratavam sobre o assunto. Então, fica, claro que fica mais difícil, mas não é impossível. E um outro ponto, Vanessa, não tenha medo de empreender na idade que você está. Nós estávamos quase nos 40 anos e nem por isso nós nos sentimos impedidas. Mas, em 2019, quando a gente empreendeu e a gente começou essa transição de carreira, não pense você que a gente teve sucesso. Nós fracassamos. Nós fracassamos. Mas nós não fomos derrotadas. Porque fracasso é diferente de derrota. Nós não desistimos. A gente seguiu firme. E foi, então, em 2021 que surgiu, com força maior, as Twins, né? Que é a nossa segunda marca. E um outro ponto, mana, que eu gostaria de reforçar para as pessoas que, principalmente agora, numa época pandêmica, que a gente ouve muito falar, repensando o trabalho, se são... Como é o teu trabalho? Como está o teu trabalho? Olha, as pessoas insatisfeitas, tristes, desapontadas, né? Que as pessoas busquem locais, pessoas, mentores, líderes. E foi o que nós fizemos, né? Durante a pandemia e durante a nossa transição de carreira, a gente sempre procurou fazer cursos, cursos gratuitos, cursos pagos, porque a gente, o autoconhecimento nos dá a segurança. Nos dá a coragem. O autoconhecimento, ele não tira o medo. Porque a gente empreendeu pela segunda vez com medo. Com medo. A gente foi com medo, porque o medo existe sempre. Mas a gente tinha o conhecimento. Nós estudamos o concorrente, né? Nós buscamos parceiros que pudessem nos ajudar. A gente fez plano de negócio, então nós escolhemos uma empresa, pagamos para ter um aprofundamento sobre o que era necessário fazer, o que era preciso estudar. Então, isso é importante. Mas nem por isso nós deixamos de lado a gravata. A gente foi gradativamente, aos pouquinhos, se aliando a profissionais. E como escolher a profissão ou o mercado para atuar, para empreender? Que dica que a gente dá para vocês, que a gente sempre fala? Porque nós temos muitos talentos e nós temos muitos dons. E nós temos hobbies. E como fazer para escolher um? É aquele, é aquela, aquela gostinho. Gostinho. Sabe aquele momento? Sabe quanto que você vai ter essa certeza? Quando você estiver num momento de lazer? O que você pesquisa? O que você estuda? O que que te dá tesão? O que que tu imagina? Nossa, eu ficaria um dia inteiro trabalhando nisso. Comece a estudar. Estuda o mercado. Planeja, mas não deixa o seu, nós não deixamos o nosso trabalho de lado. Ganha pão, né? Então, assim, tudo muito pensado. E aí, aos pouquinhos, nós fomos lapidando o nosso talento. Então, é isso, né? O talento, ele sempre existe. Mas é importante a gente lapidar o talento e com amor e com carinho. Ouvindo as pessoas, tendo a humildade em pedir ajuda. E foi aí que surgiu o Nelson, né? É, gurias, e eu já ia tocar nesse assunto, porque nós temos um vídeo do Nelson, né? Para quem está nos assistindo, o Nelson Neiber, que é bem importante na vida de vocês. Ele é empreendedor, investidor, escritor aqui na capital gaúcha e acredita muito no potencial das twins. Então, vamos ver aí o vídeo deles. E aí, galera empreendedora? Olha só, twins, aonde que eu estou, junto com o Joel, aonde a gente começou tudo. Meu nome é Nelson Neiber, sou empreendedor, sou escritor, sou investidor. E nós começamos junto lá no Maestria do Joel. Foi lá que nós nos conhecemos. Foi lá que a gente teve a oportunidade de trocar algumas ideias em algum momento. Escrevemos um livro junto. Esse livro foi publicado, seja herói de si mesmo, cada um conta a sua história. Nós somos grupos de escritores que desenvolveram durante esse livro em um período recorde. Foi em menos de 90 dias que nós escrevemos e publicamos o livro. E eu tenho para dizer para vocês que eu admiro muito vocês como mães, como mulheres e como empreendedoras. E o que eu vi em vocês é aquela sagacidade por empreender, aquela vontade de empreender. Tanto que vocês já têm uma marca própria, vocês já criaram um brand e vocês são fortes naquilo que fazem. E além disso, vocês tratam isso de uma forma diferente. Vocês são carinhosas, vocês são atenciosas, vocês dão tudo aquilo que o cliente precisa, o que é uma melhor experiência. Apoiar o pequeno empreendedor é aquilo que eu faço há muito tempo como mentor, como professor, universitário e tudo mais. Então eu queria deixar um recado para vocês que as twins utilizam na vida delas, tanto como pessoas quanto empreendedoras. têm uma atitude para começar, disciplina para continuar e consistência para gerar resultado. Se vocês fizerem isso, tenho certeza que vocês terão tanto sucesso quanto elas. Beijo no coração. Fiquem com Deus. A gente ouviu aí o depoimento do Nelson, né, Gurias? Uma pessoa fundamental aí nessa transição de carreira de vocês, né? Com dicas bem válidas, bem importantes. E enquanto isso, vocês já fizeram uma mudança aqui para mostrar que realmente mudaram de carreira, né? Tiramos a gravata, colocamos o nosso laço, que é o nosso branding muito forte na nossa segunda empresa. Nós fortalecemos laços, nós desatamos nós, porque temos, né? Somos feitos de laços, laços fracos e laços fortes. E isso é muito importante, pessoal, quando a gente vai pensar numa empresa, um empreender, numa marca. O que você quer transmitir? Nós estávamos de gravata, nós transmitimos para vocês... Seriedade, né? Então, esse cuidado, porque a gente se vende o tempo inteiro, ainda mais quando tu é a cara do teu negócio. Então, esse cuidado, a gente sempre teve, a gente sempre orienta quem nos pergunta, porque é importante. Se a gente já trilhou esse caminho, por que não ajudar você, que também gostaria de mudar, que tem vontade de mudar? Então, a gente fica muito feliz em poder estar dividindo, compartilhando com vocês essa trajetória, que teve fracasso, mas nunca derrota, porque a gente nunca desistiu. A gente está vendo as fotos das show-ins ali, né, gurias? Enquanto isso, eu questiono vocês, assim, é difícil fazer esse planejamento de carreira? É difícil, mas não impossível. Por isso, nós buscamos profissionais de várias empresas, profissionais autônomos, profissionais CNPJ, que nos auxiliaram, porque uma coisa é tu ter um sonho, e a outra coisa é o teu sonho ser possível. E a outra coisa é as pessoas comprarem o teu sonho, comprarem a tua ideia. Sempre cuidando da tua essência. Porque hoje, Gi, se a gente for olhar as profissões e o que o mercado oferece, as coisas, elas se repetem. Qual é a diferença de um empreendedor, de um empresário, de uma loja? É a essência. É o que cada um... Eu chego a me arrepiar. É o brilho no olhar. É o atendimento com carinho, com cuidado. O cliente volta, o cliente te procura, porque ele sabe quem é a Vivian, quem é a Vanessa. É o teu talento transformado em paixão. É o teu talento lapidado e transformado em paixão. E é por isso que a gente acorda todos os dias tão cedo, né? Porque a gente ama o que a gente faz. Gurias, e para complementar tudo isso aí que foi falado, né? Eu convidei aí para entrar de forma online a Angélica Dallar Rosa. Ela é que é coach de carreira, é parceira aí, nossa, dona Medida. E ela sempre vem com dicas preciosas aí para quem está pensando em mudar a sua trajetória, né? Gostaria de ver até se ela já está na live com a gente. Oi, Angélica. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo certo, e vocês? Como estão? Tudo bem. Angélica, que dicas tu daria aí para quem está nos assistindo e quer fazer aí a sua transição de carreira? É difícil? Não é? Tem que ter todo um planejamento? Como é que funciona isso? Muito bom, Gis. Estava escutando as meninas aqui, como vai fazendo sentido. Porque é muito bom você ouvir quem fez na prática, quem realmente passou por uma transição de carreira. E eu vou conectar muito do que elas trouxeram com o método, como que a gente pode fazer essa mudança. E o primeiro ponto foi o ponto que elas já citaram, que é esse autoconhecimento. A gente precisa olhar para a gente e entender quais são os meus pontos fortes, no que eu sou muito boa, no que eu sou incrível, quais são os meus talentos, o que eu já faço bem, o que eu já faço tão naturalmente, que às vezes eu nem percebo que é um talento. Às vezes as pessoas acham que talento é algo nosso, algo muito de outro mundo, algo que vai me causar um impacto gigante. Às vezes é algo simples. É eu conseguir ajudar outra pessoa dando conselhos? É eu conseguir fazer uma planilha de Excel de um jeito que só eu consigo? Não sei. Mas cada um de nós tem talentos e a gente precisa olhar para a gente, entender quais são esses talentos, porque aí a gente vai começar a ter pistas de qual que pode ser o nosso caminho, o caminho que vai nos fazer acordar cedo, o caminho que vai nos fazer realmente ter essa realização. Então, eu começaria sem dúvidas nenhuma pelo autoconhecimento. E ainda dá tempo, né, Angélica? Não é porque a gente está aí na metade do ano que as pessoas podem se intimidar e já querer fazer o seu planejamento para o ano que vem, né? Dá todo para fazer um planejamento ainda, dá tempo. Com certeza, com certeza. Eu sempre digo que sempre há tempo, sempre há tempo. Então, se alguém está assistindo ou depois vai assistir e pensar, nossa, eu gostaria de fazer uma mudança como as meninas fizeram, eu gostaria de também acordar com mais motivação, porque hoje é muito comum as pessoas não gostarem do seu trabalho, né, Gi? Não gostarem do que fazem, mas também não fazerem nenhum movimento para mudar. Acabar ficando em uma popularmente chamada de zona de conforto, mas que não é nada confortável, porque você está em um ambiente que você não gostaria. Então, se talvez alguém se inspire com isso, com a história delas, olhe para si e comece a buscar essa mudança, porque ainda há tempo de você fazer ainda 2022 diferente. Não estou nem falando de 2023, mas já desse ano de você fazer uma mudança, buscar uma melhoria para a sua vida profissional, que vai impactar em benefícios até mesmo para a sua vida pessoal. Angélica, muito obrigada pela tua participação aqui no Na Medida Saúde. Com certeza aí, tu vai voltar em outras oportunidades para dar mais dicas para a gente. Sucesso para ti aí na tua nova cidade. Ah, muito obrigada. Sempre um prazer. E, gurias, o que vocês vão deixar para os telespectadores? O que vem aí no próximo Na Medida Saúde? Então, nós gostaríamos de fazer um convite para a próxima quarta-feira. Não deixe de estar aqui conosco. Nós estaremos trazendo para vocês dicas de organização de rotina. Como fazer para organizar a rotina? Empreender, ser mãe, ser psicóloga. Fazer exercício. Dá para fazer tudo isso? Tudo isso. Ser mentora, mentorar grupos. Dá. Dá para fazer tudo. Mas a gente precisa de organização. Então, fiquem ligados. Na próxima quarta-feira estaremos aqui. Dicas práticas, simples, rápidas. Então, fiquem ligadinhos, né, pessoal? E amanhã, não esqueçam que tem Na Medida Beleza, no finalzinho do programa, pode chegar. Até mais! Na Medida Saúde, oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços.